Música Música Sem passar o inimigo Com ele Aos seus amigos A chuva e Conceitos vozinhos Encheidos E falados Grande ilusão Deixe-me Com seu jovem coração Baste-me pra voltar A vida de seu portão A luz de luta Nova canção A deslizade A luz de luta 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 O coração te ama, não podes dizer Eu posso estar com as conversões, eu só te brilho e choro Ai, eu sei que errei, mas vim pra acertar Seguida-me, de novo aqui tá Ai, só dentro de onde eu passei, brilho a mão de todos Vivo e sem mundo, sem terra e carentes de amor Ai, eu sei que errei, mas vim pra acertar Seguida-me, de novo aqui tá Ai, eu sei que errei, mas vim pra acertar Seguida-me, de novo aqui tá Eu vou ter que ir pra acertar Seguida-me, de novo aqui tá Eu vou ter que ir pra acertar Seguida-me, de novo aqui tá Seguida-me, de novo aqui tá Eu vou ter que ir pra acertar Seguida-me, de novo aqui tá Seguida-me, de novo aqui tá Seguida-me, de novo aqui tá Tete, 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 tete.